E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula vamos fazer aqui, ó... Aula 7 e 8, frações com denominadores irracionais. Objetivo das aulas, reconhecer frações cujos denominadores são números irracionais. Saber ser técnico de racionalização de denominadores e expressões com frações cujos denominadores são irracionais. Efetuar cálculos envolvendo... É isso aí que está escrito aí. Mano, se você está chegando pela primeira vez aqui, já se inscreve no canal, deixa as notificações e também compartilha esse vídeo. No final, se você gostar... Ó, deixa o joinha aí, falou? Observe os números seguintes. O que temos aí? O que tem em comum? Tem em comum que tem raiz embaixo aí, ó. Escrever aqui, ó. Raiz no denominador. Tem raiz no denominador. Você concorda que eles são exemplos de números irracionais? Sim. Concordo. É só pedir a minha opinião, né? Sim. Mesmo que eu não saiba, é sim. Vou falar que não. Concordo. Opa. Claro, né? O número inteiro dividido por um número irracional vai dar um número irracional. Não tem como dar outra coisa. Costuma-se evitar que frações tenham denominadores escritos na forma de radical. Para isso, utiliza-se um procedimento chamado de racionalização de denominadores. Veja o exemplo. Você tem aqui uma raiz, ó. 1 sobre raiz de 2, fica 1 sobre raiz de 2, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, que fica raiz de 2 sobre 2. Dessa forma, racionaliza os denominadores nos seguintes casos. Então, como você viu no modelo ali, ó, no caso da raiz quadrada, vou até fazer maior aqui, ó. Nós temos 3 raiz de 5. No caso da raiz quadrada, a gente multiplica por raiz de 5 sobre raiz de 5, porque, na verdade, isso aqui é 1. Então, você sabe que 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, não estamos alterando o valor da fração. Mas, nós temos um produto aqui, ó. Raiz, é produto de duas raizes aqui, ó. É a raiz dos produtos, tá? Então, 5 vezes 5, 25. Raiz de 25 é 5. Então, nós conseguimos eliminar essa raiz. Ou, se você preferir, ó, corta, corta. E fica 3 raiz de 5. Esse daqui, menos 10 sobre raiz de 2. Mesma coisa, vamos multiplicar por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. E vamos obter, exatamente, menos 10 raiz de 2 sobre 2. Esse daqui, 13. Raiz de 13 sobre raiz de 7. Vamos multiplicar por raiz de 7, porque nós queremos eliminar a raiz do denominador. Não tem problema ter raiz no numerador. E aí, ficamos com o 7 que sai da raiz e em cima é o que teremos, ó. Que legal, ó. 7 vezes 13. Vamos ver aqui. 7 vezes 13. Quanto que dá? E, dependendo de como for, dá para tirar a raiz, hein? 3 vezes 7, 21. Ó, o 2. Vamos ver 7, 7 com mais 2. 91. Então, não dá. Ficou assim, ó. Raiz de 91. Um retângulo escaleno... Não... Ah, qual é? Um triângulo escaleno num retângulo com 15 centímetros de área. Tem base medindo 2 raiz de 5 nessas condições. Quanto mede a altura desse triângulo em relação à base? Vamos lá. A área de um triângulo qualquer é base vezes a altura, dividido por 2. Nesse caso aqui, nós temos a área. É 15. 15 vai ser o resultado do quê? Base escolar. Então, é 2 raiz de 5 vezes a altura, dividido por 2. 2 passa multiplicando ali. Nós temos, então, 30. Vou fazer aqui embaixo. 30, né? 2 vezes 15, 30. Que vai ser igual a... Na verdade, eu poderia ter que cortar esse 2 ali, ó. Acho que vou fazer isso, viu? Melhor, viu? Vou cortar esse 2 ali, ó. É... Então, o que eu vou fazer, ó? Cortar esse 2 aqui com esse daqui, ó. Pronto. Então, nós temos... 15, que vai ser igual a raiz de 5 vezes a altura. Logo, a altura vai ser igual a 15, dividido por raiz de 5. Vamos racionalizar. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5. E aí, já sabe, né? O 5 sai da raiz embaixo, em cima fica com 15. Raiz de 5 centímetros. As bases de um trapézio tem... Olha aí, ó. As bases. Sabendo que a área desse polígono é de 50 centímetros quadrados, determina a medida da sua altura. Hum... A área da... A área de um trapézio, olha só. Como é que é, ó. Você vai ter o quê? Base maior, mais a base menor. vezes a altura sobre 2. Substituindo aqui, ó. Nós conhecemos a área. Quando tem a área, 50 centímetros quadrados vai ser igual a soma de 12 raiz de 3 com mais 8 raiz de 3, que multiplica a altura que não sabemos, dividido por 2. O 2 passa multiplicando, nós temos que 100 é igual, ó. Atenção que eu posso juntar isso daqui, ó. Dá 20 raiz de 3 que multiplica H, tá? 12 mais 8. Dividir ambos os membros aqui por 20, né? Ou esse 20 aqui passa dividindo aqui, você que sabe. Então, aqui vai dar 5, né? Aqui vai dar 5, que é igual a raiz de 3 vezes H. Portanto, H, você já sabe que é 5 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar esse denominador aí, ó. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. E aí obtemos exatamente 5 raiz de 3 sobre 3. Pássio, né? Centímetros. Vou acabar que eu quero acabar isso aqui, cara. Não vejo a hora de acabar isso aqui, você acredita, mano? É muito divertido, eu tô amando, hein? Uma estudante do ensino médio informou para um colega que conseguiria representar a medida da altura de qualquer triângulo equilátero por meio de uma expressão algébrica. O colega duvidou e disse que só acreditaria se ela realizasse todas as operações detalhadamente à sua frente. A menina aceitou o desafio, mas informou que ela realizaria os cálculos e ele teria que explicar o passo a passo. Feito essas combinações, a garota fez os seguintes de registros. Olha o que ela fez aqui, ó. Ela fez isso daí. E aí o cara pediu para explicar, né? Você vai ter que explicar aí o que ela fez, ó. Olha lá. Observe todas as etapas que a menina seguiu. Descreva o passo a passo que o colega deve ter explicado para ela. Então vejamos. Bom. É o triângulo equilátero, né? Vou desenhar o triângulo equilátero aqui para você saber, né? O triângulo equilátero tem três lados com a mesma medida. Tá? É, finge que é. Bom, aí eu vou traçar uma altura aqui, ó. Traçei a altura H. E aí você tem aqui, ó. Essa medida aqui vai ser metade do lado. Metade do lado, tá? E aqui o lado hipotenusa. Você tem aqui, ó. O lado hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Jogou isso aqui para o primeiro membro ou para o segundo membro, tanto faz, né? Vai mudar o sinal, ó. Ficou negativo. Aplicou o quadrado ali. L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Você tem 1 menos 1 quarto, vai dar 3 quartos. O quadrado passou em forma de raiz, tirou a raiz aqui e deu isso aqui. Sem novidade. Para qualquer triângulo equilátero vale essa fórmula da altura. Determine o valor da altura do triângulo equilátero cujo lado mede isso aqui. Forneço resultados por meio de fração racionalizada. Legal, beleza. E a medida é do lado aí, né? Vamos montar aqui. Ah, não precisa montar. Não, vou montar aqui, ó. Vou mostrar isso aqui, ó. Equilátero. E de que é? Equilátero. E a medida do lado é L. Vai ser o quê? 1 sobre a raiz de 2, tá? Essa é a medida do lado. Você sabe que isso aqui você pode já racionalizar agora, né? Não precisa esperar, não. A raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, então, na verdade, é um número raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, você vai ter lá aqui... E ele quer saber o quê? Determine a altura, né? A altura é muito fácil, né, mano? Você vai pegar ali a medida do lado. Essa altura é a direita aqui, ó. Essa altura. Vai pegar a medida do lado, que é essa dali, ó. Fazer assim, ó. A altura é igual a... Medida do lado sobre 2 vezes raiz de 3, tá? Substituindo ali, nós temos... O lado vezes raiz de 3 sobre 2. Você pode multiplicar aqui, né? Esses dois aqui, ó. Vai dar a raiz de 6. Raiz de 6 sobre 2 sobre 2, de novo. Copia essa. Raiz de 6 sobre 2, multiplica pelo inverso dessa. Aí, você vai obter aí, ó. Raiz de 6 sobre 4, tá? Então, essa é a medida da altura de um triângulo equilátero com... Com essa medida de lado aí, mano. E eu não tô acreditando que acabamos, mano. Acabamos aprender sempre em volume 2. E acabamos aprender sempre em volume 2. E te vejo aonde? Te vejo no caderno do aluno aí. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal. Deve notificações, mano. Deixa o seu joinha aí, pô. Cansativo demais fazer essas lições aqui, mano. Tamo junto, é nóis. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.